Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vim de Espírito de Deus, como o Filho e como o Pai. Inundai a nossa mente, nossa vida iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar o amor que em nós pusestes para os outros inflamar. Adeus, Pai, e ao Seu Filho, por vós dai-nos conhecer. Que diabos procedeis, dai-nos sempre firmes crer. José e Maria, a Mãe de Jesus, se admiravam das coisas que dele eram ditas. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. que não pratica maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. O Senhor, os vossos mandamentos, vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá, seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Então não ficarei, então não ficarei envergonhado ao repassar todos os vossos mandamentos. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Até quando, ó Senhor, me esquecereis? Até quando escondereis a vossa face? Até quando estará triste a minha alma E o coração angustiado cada dia? Até quando o inimigo se erguerá? Olhai, Senhor, meu Deus, e responde em mim Não deixeis que se me apague a luz dos olhos E se fechem pela morte adormecidos Que o inimigo não me diga eu triunfei Nem exulte o opressor por minha queda Uma vez que confiei no vosso amor Meu coração, por vosso auxílio, rejubile E que eu vos cante pelo bem que me fizestes Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Diz o insensato em seu próprio coração Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderão Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Mas um dia vão tremer de tanto medo Porque Deus está com justo Podeis rir da esperança dos humildes Mas o Senhor é o seu refúgio Que venha Venha logo de Sião A salvação de Israel Quando o Senhor Reconduzir o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém José e Maria José e Maria A Mãe de Jesus Se admiravam das coisas Que dele eram ditas Deus colocou em nós a palavra da reconciliação Somos, pois, embaixadores de Cristo E é Deus mesmo que exorta através de nós Em nome de Cristo Nós vos suplicamos Deixar-vos reconciliar com Deus Em toda a terra se espalha o seu anúncio E sua voz pelos confins do universo Ó Deus, que pelo apóstolo São João Nos revelastes os mistérios do vosso Filho Tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou De modo incomparável Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Bendigamos ao Senhor